Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente pra vocês mais um vídeo especial pro canal Dessa vez, para falar todos os inscritos que foram sorteados para o Duelo dos Inscritos 2021 Isso mesmo rapaziada, só lembrando aquele Ultra Mega Super inscrito Já fica aquele like no comentário do vídeo pra fortalecer Bastante like, bastante comentário, clica no sininho pra receber notificação de vídeos novos Se não é inscrito, se inscreve e vamos que vamos rapaziada É isso mesmo, eu abri inscrição para o Duelo dos Inscritos 2021 Há um tempinho atrás e dessa vez a gente encerramos todas as inscrições E vamos agora para os sorteados É isso mesmo rapaziada, lembrando que antes de eu falar quem foi o sorteado A gente teve muitos, muitos times mesmo Muito obrigado a todos aí que mandaram o time de vocês aí para o sorteio Muito obrigado a todos que apoiaram, deram like, curtiram aí, compartilharam Muito obrigado de verdade E rapaziada, tenho que falar para vocês que apesar de ter feito um vídeo todo especificando As regras novas, mostrando os jogadores que podem Que não podem, teve muito, 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 muitos mesmo Muito time errado rapaziada Eu tive até muita dificuldade na hora do sorteio Porque toda vez que eu sorteava vinha um, dois times errado Rapaziada, é isso mesmo A cada dez times que eu sorteava, você estava errado Para vocês terem uma ideia Você estava errado com os jogadores irregular E assim por diante rapaziada Então o pessoal tem que prestar um pouquinho mais atenção Porque o vídeo estava bem mastigadinho para vocês aí Com todas as regras, explicando o que pode e o que não pode mesmo Mas teve muitos times que eu sorteei Mas não puderam participar porque estava irregular Beleza? Então esse era o primeiro recadinho Segundo recadinho, antes de falar quem são todos no sorteado rapaziada É que o campeonato começará no dia 7 rapaziada 7 de agosto A gente teremos o primeiro jogo do campeonato do Duelos Escrito 2021 No dia 7 E é isso aí rapaziada Então, lembrando Só recapitulando Lembrando que os jogos, todos os jogos serão um jogo só Só terá jogo de ida e volta na semifinais e na final Beleza? Então é isso aí Então, sem mais delongas Se não deixa o like, deixa o like Vocês tem um minutinho aí para deixar o like aí Quando eu olhar aqui para o lado Aqui eu tenho uma colinha aqui do lado Aqui rapaziada Que eu vou falando para vocês Então vamos lá rapaziada Os primeiros O primeiro O primeiro jogo O primeiro jogo Será rapaziada Do time Os Ignorante Versus time Vem que Vem que é nóis Vem que é nóis Ignorante versus Vem que é nóis Esse é o primeiro jogo O segundo jogo rapaziada Será Tetandermans Versus Miojo Divino Esse é o segundo jogo Terceiro jogo será Será Relâmpago Lendário Versus Flavictus FC O quarto jogo rapaziada Será Chutem o Chutem Versus Reverso O quinto jogo será Annihilation Annihilation Versus Shadow Rulers O sexto jogo será Imperial Games Versus Silêncio O Sétimo jogo rapaziada Será os Espartanos Versus Marionetes Sombrias O oitavo jogo será Anjos FC Versus Verdadeira Raymond O nono jogo será Deuses do Caos V2 Versus Strike Eleven V2 O décimo jogo será Dragon Force Versus Guardiões da Escuridão O décimo primeiro jogo será Brother of War Versus Shisei Dark O décimo segundo jogo será Demônio Imperiais 2.0 Versus a nova tropa de exploração O décimo terceiro jogo rapaziada Será Galáxia Ultimate Versus Supreme Inazuma O décimo quarto jogo será Os Defessores Versus Diamante Bruto O décimo quinto jogo rapaziada Será Famosos e Esquecidos Versus Lendas do Amanhã E o décimo sexto jogo será Estrela Unite Versus Dragões Lendários Rapaziada Então Esses aí são todos os times Que irão participar do duelo dos inscritos Rapaziada Agora eu vou falar O nome de todos os inscritos Que foram sorteados Pra vocês aí Então Esse aí eu vou deixar a tabelinha Com a sequência dos jogos Aparecendo aqui na tela Agora Por enquanto que tá aparecendo aí Na tela rapaziada Eu vou falando pra vocês aí Que Os times estão bem legal Eu optei aí por Na hora do sorteio Apesar de muitos e muitos times aí Que ficaram de fora né Porque Foram sorteados Mas infelizmente Estavam em regular Apesar disso Tiveram bastante diversificação De jogos De time aí Foi bem legal Então Muito obrigado a todos aí Por ter mandado o time de vocês E agora Voltando pra mim Vamos lá rapaziada Eu tenho uma colinha aqui Eu vou olhando aqui do lado Aqui pra falar pra vocês Beleza Todos os Os inscritos aí Que foram sorteados Rapaziada Deixa eu pegar a minha colinha Aqui Só um minutinho Todos os inscritos Que foram sorteados Pra esse duelo dos inscritos 2021 Boa sorte a todos aí Pra vocês Beleza E vamos lá rapaziada O primeiro inscrito aí Foi do time Ignorantes E o nome do inscrito é Rian O segundo O segundo é o time The Thunders Mains Que é do inscrito Panda né Ou Kaito O terceiro sorteado Foi o Relâmpago Leidário E o nome do time É Luan O quarto sorteado Rapaziada É o Agenda do Genda Com seu time Chutem o Chutem O quinto sorteado Foi o Shadow Hullies E o nome do inscrito É Mateus Vinícius O sexto sorteado Foi O Imperial Games Do E o nome do E o nome do inscrito É Tyson Rapaziada O sétimo Sorteado Foi O Rodrigo Bertunes E o nome do time dele É Marionete Marionete Sombrias O oitavo sorteado Foi Anjos FC E o nome do E o nome do inscrito É Gilmar007 O nono sorteado É o Strike Level V2 E é do Tio Namikawa Campeão da temporada passada O décimo sorteado O décimo sorteado É Dragon Force E é do Pedrinho Pomba O décimo primeiro sorteado É o Deixa eu ver o nome do time É o Shinsei Dark E o nome do inscrito É André Luiz O décimo Segundo sorteado Rapaziada É o Nicolas José E o nome do time É Demônios Imperiais 2.0 O décimo terceiro sorteado É o Pedro Felinto E o nome do time dele É Supreme Nazuma O décimo quarto sorteado É o Gabriel Gester E o nome do time dele É os Defessores O décimo quinto sorteado É o Alexandro Machado E o nome do time dele É Diamante Bruto O décimo sexto sorteado Foi a Letícia E o nome do time dela É Estrela United O décimo sétimo sorteado Rapaziada É o Matheus Silva E o nome do time dele É Dragões Lendários O décimo oitavo sorteado É o Mega Thunder E o time dele É Famosos Esquecidos O décimo nono sorteado É o Pablo Henrique E o nome do time dele É Lendas do Amanhã O vigésimo sorteado Foi o Trace E o time dele É Galaxia United O Vigésimo Primeiro sorteado É o Jefferson Costa E o nome do time dele É a nova tropa de exploração O O O Vigésimo segundo sorteado É o Dark Games E o nome do time dele É Brother Of War O Vigésimo terceiro É o Heitor Viana E o time dele É Guardiões Da Escuridão O Vigésimo quarto É Giant Extinto Superior E o nome do time dele É o Deuses do Caos V2 O Vigésimo quinto Time sorteado É o Saro Yodama Yodami E o nome do time dele É Verdadeira Raymond O Vigésimo sexto sorteado É o Danilo Rodrigues E o time dele É os Espartanos O Vigésimo Sete Sétimo sorteado É o Pedro 769 E o time dele É Silêncio O Vigésimo oitavo Sorteado É o João Paulo E o nome do time dele É Annihilation Difícil o nome dele O Vigésimo nono sorteado É o Reverso E o time dele É Reverso O Trigésimo sorteado É o Pride TV E o nome do time dele É Flavictors FC O Vigésimo Primeiro sorteado É o Porque Galácticos E o Nome do time dele É Miojo Divino Gostei do nome Bem criativo O Trigésimo Segundo E último sorteado É o Jonathan E o time dele É o Vem que é nós Então esses são os Trinta e dois Sorteados para o Duelo dos Escritos 2021 Rapaziada Boa sorte A todos aí Espero que seja Um campeonato Muito legal Lembrando que lá Para as quartas Finais de ano A gente começa a se Preocupar com a premiação A gente vê se vai ser Caneca Camiseta Ou qualquer outra Coisa do gênero E lembrando que o Campeonato começará No dia 7 de agosto E É Vou deixar passando agora No final do time A tabelinha novamente No final do vídeo A tabelinha novamente Aí rapaziada De todos os confrontos Na sequência Do primeiro A último jogo Da primeira fase Lembrando que Será a primeira fase Todas as A primeira e a segunda Fase serão Um jogo só A semifinal E final Será jogo de ida E volta Beleza rapaziada Boa sorte a todos aí Parabéns a quem foi sorteado E quem não foi sorteado Não se preocupe Terá mais oportunidades aí Lembrando que a gente ainda Vai ter quadros novos Porque vai vir aí Pela frente para o canal Vamos ter quadros novos aí Também vai ter o campeonato A batalha Batalha dos inscritos Que será online Mas por enquanto ainda A gente só tem uns 3, 4 A gente está precisando montar Pelo menos uns 10 Escrito aí Para a gente poder Começar a Esse campeonato Lembrando que Quem quiser participar Do campeonato online Aí comigo Entre em contato Comigo lá no grupo Lá no grupo Do WhatsApp Manda no PV lá Lembrando que você Precisa ter computador Você precisa ter O jogo O emulador Que rode Tudo e internet Para poder jogar online Beleza E esse é o recadinho Que eu queria passar Para vocês Desculpa demorar Para o sorteio Demorou um pouquinho Mas saiu rapaziada Espero que Quem não gostou Quem não foi sorteado Não se preocupa Terá altas oportunidades Terá altos campeonatos Vão mandando o time de vocês Vão curtindo aí os vídeos Que ajuda bastante E eu vou ficando por aqui Rapaziada Muito obrigado por tudo Valeu Falou Lembrando que Na descrição do vídeo Aqui rapaziada Tem o grupo Para entrar O grupo do WhatsApp Do Facebook Aqui também Na descrição Vocês podem entrar lá Para dar uma força Beleza E eu vou ficando por aqui Valeu Falou Até o próximo vídeo E é nóis E é nóis E é como nós 充era E é nóis E ó E é nóis E é um Pode vir no E é nóis Tratado 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 É nóis E aí